Durante o ano de 2024, teremos as eleições para a escolha de vereadores e prefeitos, um momento crucial para a reestruturação das nossas vidas em nosso município. Com o intuito de esclarecer algumas afirmações que tenho observado nas últimas semanas, preparei este breve vídeo contendo informações relevantes sobre o processo de seleção dos candidatos para as próximas eleições. É importante ressaltar que este vídeo não se propõe a ser a única referência, pelo contrário, trata-se apenas da minha visão individual que estou compartilhando com todos vocês. Ele permite que conheçam meu pensamento e como me posiciono diante de cada nova eleição em nosso país. Espero contribuir para o debate que está ocorrendo neste grupo. Gostaria de iniciar afirmando que ao participar do processo de escolha de um candidato a vereador, é essencial levar em consideração uma série de aspectos para tomar uma decisão informada e responsável. Embora seja natural termos nossas preferências pessoais, é fundamental olhar além disso e considerar fatores que realmente impactam o desempenho do candidato no exercício do cargo. Uma das principais considerações é a avaliação da experiência do candidato. Optar por alguém com conhecimento prévio sobre a dinâmica política local e as demandas do cargo de vereador pode trazer benefícios significativos. Um candidato experiente tende a ter um entendimento mais aprofundado das questões da cidade, conhecer os mecanismos legislativos e possuir conexões que podem facilitar a implementação de propostas. No entanto, é importante destacar que a falta de experiência não é um impedimento para que novas pessoas ingressem na vida política. Há oportunidades tanto para aqueles que já estão envolvidos na vida pública quanto para os novos candidatos. A diversidade de perspectivas e ideias pode enriquecer o debate e trazer novas soluções para os desafios enfrentados pelo município. Dessa forma, é fundamental que os eleitores considerem não apenas a experiência dos candidatos, mas também suas competências, valores e propostas. A renovação política pode trazer inovação, visões frescas e um compromisso renovado com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade local. Portanto, é importante que todos os candidatos tenham a oportunidade de apresentar suas ideias e projetos, independentemente de sua trajetória na vida política. Outro ponto relevante é a maturidade política. Escolher um candidato baseado. Unicamente em gostos individuais pode deixar de lado a necessidade de um representante capaz de lidar com os desafios políticos e tomar decisões embasadas. A maturidade política envolve a capacidade de dialogar, negociar e articular soluções em prol do bem comum, mesmo diante de divergências. Essa habilidade é especialmente importante para garantir a efetividade do trabalho. Legislativo, a busca de consensos e a defesa dos interesses da população. Além disso, é fundamental analisar as propostas e ideias apresentadas pelo candidato. Avalie se elas são realistas, viáveis e se estão alinhadas com suas expectativas e necessidades enquanto cidadão. Considere também a postura ética do candidato, sua integridade e comprometimento com a transparência e a prestação de contas. Por fim, é recomendado pesquisar o histórico do candidato e verificar seu desempenho em cargos anteriores, caso tenha exercido funções públicas. Isso pode fornecer informações valiosas sobre sua atuação, capacidade de cumprir promessas e engajamento com as demandas da comunidade. Em resumo, ao escolher um candidato a vereador, é importante deixar de lado preferências individuais e considerar aspectos como experiência, maturidade política, propostas realistas e histórico de atuação. Dessa forma, você estará fazendo uma escolha embasada, visando o bem-estar coletivo e contribuindo para o fortalecimento da representatividade política local. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma